O que é o Jamego? O que é isso? Pula furtado, pula de piso O povo gosta É rodeio internacional Pô, pega Quantas vezes amanhecia Tira ele daí, meu madrinheiro Que tá aí, ó Membro da seleção brasileira Do arreio putiano, Zeus Quem faz jiu-jitsu sabe Eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Olha então, agradecendo aqui A Uno Frio, Zorupel Papelaria Porto de Areia, Nossa Senhora Aparecida Polo Suru Verde, Proeste E típica boa estrela A Tautobatins é pra vocês Olha, que que é isso? Cadê o trito? Cadê o trito? Olha só Maravilha Eu quero ser pra você Caralho, eu quero ser pra você É velho, que esse truco é complicado É isso agora Pois pra cada galo É a forma gostosa Vai se lavara Beleza linda Sensacional O trito A escola dele A você já só pega Eu fico impressionado Eu fico impressionado De ver o equilíbrio de um cowboy O equilíbrio de um piano Sai totalmente fora do cutiano O que é isso? Tem atenção que o sinal vai de lacros Vai tardando de uma chetere A base Deu de jaquete Los Angeles líder Chega São Fabrinha Pra dar uma força Ser salvagando Que trem complicado Esse ABC da Boa Vista Do carreco É um enfarte técnico ali dentro E ali ele para se proteger Já abraça, já não valia mais nada Porque é complicado Posso falar uma coisa para vocês? Se eu for nem vocês cantaram assim Eu vou descer É um enfarte É, Munoz e Mariano Bem próximo aqui da galera Que, com todo o respeito Uma maior calmaria Estou sentando aí Bem próximo do seu ídolo É, Munoz e Mariano Você me faz acreditar no amor E nem mais que não te daria Meu coração te escolheu pra mim Eu quero em você por toda a vida Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu te quero em você E mais a gente não tem nada E eu vou deixar de ser um pouco E eu vou deixar de ser um pouco Eu vou deixar de ser um pouco Assim, eu vou deixar de ser um pouco E se eu irás com você Fazer de ser um pouco Você me faz a gente para o amor E me derrubar E não perca a gente para mais Meu coração te escolheu pra mim Eu quero você Por um batismo Você me faz a gente para o amor E me derrubar E não perca a gente para o amor Meu coração te escolheu pra mim Eu quero você Por um batismo E não perca a gente para o amor E não perca a gente para o amor Eu vou cantar uma luz Se vocês gostarem e gritarem Eu canto mais outra E se vocês continuarem gostarem e gritando Fiquem com vocês aqui Eu vou dar sete horas a dia ? Eu vou dar sete horas a dia E eu vou dar sete horasooka Eu consigo tirar o que o momento Eu vou dar sete horas Depois que eu adaixo Eu conquistei Nascription E aí